Fala galera! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Mais um dia aqui em Nova York e hoje nós viemos para Harry Potter The Exhibition Que é uma experiência imersiva e a gente pagou, se não me engano, 29 dólares O ingresso por pessoa. A gente tá vindo agora de manhã 10 horas do primeiro horário. Hoje é uma terça-feira Eu sei que tem outros dias que o valor é um pouquinho mais caro Mas vocês podem acessar o site lá. Tô bem empolgada, a gente viu todos os filmes Antes, né, de vir pra viagem Então a gente tá aí com o Harry Potter bem fresquinho na cabeça Bora lá ver como é que é essa experiência Chegamos Chegamos This way Harry Potter Tchau 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 E o cenário é muito lindo Aí tem a roupa do Professor Snape Do outro professor Agora vamos para a outra sala Divination A arte é para contar o futuro Ai que lindo aqui Ai gente Fazer uma magia Coloca o papelzinho aqui E olha lá dentro 10 pontos Não sei se dá para ver Deu para ver mais ou menos Deu, 10 pontos super vindo Olha só que legal Cada detalhe aqui das coisas na parede E ai o Sirius Black aparecendo aqui Na chama para falar com o Harry Agora vamos para a Hervology Ai tem aquela planta Que grita não é? Não sei se dá para ver mais ou menos Não sei se dá para ver mais ou menos A presença contra as artes escuras escuras Então aqui temos o Gilderoy Lockhart Nos cartes That's me, vamos lá What I'm most afraid of It's strange sound Ridiculous 10 points to where we go Big cup E chegamos na casa do Hagrid Olha que lindo A lareira Olha as coisinhas dele Guarda-chuva Olha só Será que a gente vai acertar o alvo? Aqui tem o uniforme dele de quadribol Pomo de ouro A roupinha do Harry aqui Vou ver se eu sou boa de quadribol Ai que legal isso aqui O que que é? O que vai acontecer? Eita Só isso? Poxa As malinhas E aqui tem um lugar pra você tirar uma foto Coloca seu celular aqui E vai parar dentro da mala E olha o escritório da Dolores Umbridge Quem lembra? I must not tell us Os gatinhos Toda a loucinha Quem lembra dessa porta Com esse famoso olho Olha a roupinha da Dolores Umbridge Parece a Penelope do Castelo Rá-Tim-Bum Quem lembra dessa mijeira aí E vamos pro quarto do Harry Potter Olha só as coisinhas dele Aqui ó Tem espaço pra uma pessoa dormir mesmo Vou deitar aqui Nossa muito legal Geral deitar aqui dentro né Mas não tá nem um pouco se importando Aqui tem a roupinha deles Do Neville No dia lá da Batalha de Hogwarts Essa aqui do Harry Potter Olha tá cheia de estragos ali ó Aqui tem a da Hermione E o do Rony Também ó Sujinho e estragado Ai olha só que legal Tem as duas varinhas apontando uma pra outra A do Valdemort E a do Harry E agora finalizando o nosso tour Gift Shop Nossa tem um monte de coisa aqui no Harry Potter Vamos dar uma olhada né Porque geralmente os preços são caríssimos Olha quanta coisa legal aqui pra comprar Tudo assim meio caro né Ó esse Draco Malfoy 54 dólares Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo Ai não vou nem virar porque vou deixar cair Olha que fofinho esse O Snake Também 54 dólares Nossa mas é bem bonitinho ó Esse aqui do De quadribol também Ai que fofo gente Tá sem preço isso Mas são umas coisas bem bonitas assim Bem feitas E ai aqui tem várias varinhas Ai gente tem até eu compro o neném Olha isso que fofo Olha o ratinho ó Do Ronny Olha os chaveirinhos Tem da Grifinória Ravenclaw Capocan 8 euros Tá aqui né Espero que seja 8 dólares Ai tem as toquinhas Que linda Sem preço gente Por que Ai as canequinhas também São bem bonitas ó Essa tá 18 Camiseta Moletom Uma camiseta 45 dólares Acho que não vai tá dando galera Olha as coisas são bem de qualidade São bem bonitas Mas O preço bem salgado Olha que bonito esse também Olha essa canequinha bonita hein 21 Essa até valeria 21 vai É cara Mas por menos ela é maiorzinha Bem bonita E tem cerveja manteigada Aqui também ó Butter beer Butter beer Por apenas 10 dólares Ah essa daqui não tá assim tão cara Mas já ouvi dizer que não é muito boa Tá tocando uma música aqui Taca musiquinha Foi uma experiência muito legal Eu não imaginava que ia ser tão legal Realmente é bem imersiva Te leva pra vários lugares assim no filme Então vale muito a pena Eu vou deixar o link aqui na descrição Do Instagram E do site da Exhibition Essa experiência é muito legal E eu adorei demais E hoje vamos almoçar Shake Shack A gente veio aqui do lado da Exhibition do Harry Potter E a gente não tinha comido ainda aqui né Esse aqui é tipo um X salada E esse é um X bacon Vou experimentar os dois Vamos no X bacon Não vou morder muito grande Pra o cameraman não ficar chateada Bem bom O hambúrguer ele mexe É bem gostoso Agora vamos pra esse Que é mais basicão né Bem gostoso Com os dois lanches A batata e essa coca A gente gastou acho que 32 dólares Tá um preço aqueço né Não tá barato a gente converter Mas pra fast food A gente tá sempre o preço Que a gente tá encontrando E estamos agora aqui num cruzeiro Que é o do Circle Line Do Harbor Lights Mais conhecido como Luzes do Porto Esse passeio aqui Ele sai às sete horas da noite Aqui do Pier Oitenta e sete Oitenta e três Agora eu não lembro Oitenta e três Esse é um passeio de duas horas Vai caminhar tudo por volta aí de Manhattan E depois voltar Então a gente vai ver tanto O Porto Sol Quanto as luzes da cidade Dá pra ser um passeio bem legal A gente pegou os assentos Premier Inclusive foi muito bom Porque a gente chegou em cima da hora E a gente passou na frente de todo mundo Porque tava uma super fila Foi um pouquinho mais caro Se não me engano 20 dólares mais caro Mas até o momento Tá valendo a pena E aí fica um espaço aqui Mais privado Um pouquinho mais amplo Lá embaixo Tá bem cheio E é isso Vou mostrando pra vocês as vistas Acho que vai ser bem legal Olha lá embaixo Tem um espaço pra geral Já tá bem cheio E aí a gente tá aqui em cima Mas isso aí daqui a pouquinho A princípio tá bem vazio ainda Nossa E aí tem tanto a parte Línea Quanto a parte Cobertura Tem uma coberturinha aqui E aí tem trumine de bebida Você pode confiar No No Rio Islando é um parque, Thomas Southerwick, who did the vessel at Hudson Yards. None of you are taking photos. You're taking a digital image with your precious device. The entire structure of Circle 9's Griff might have been based on when I started has been obliterated by technology in the pandemic. In 99 Hudson, condominiums sell for over a million. Goldman Sachs sub-leases most of that billing to others. They got tax breaks to stay in New York City. Coming up on the right, Governor's Island. In front of the island now, in front of us, is a Staten. Lines hold ships to a dock. German immigrant John Roebling pondered wrapping steel like a ship's lines. What could you build? The result is the Brooklyn Bridge. It's more than twice as long as any other bridge built before it. The steel cable makes the bridge possible. The steel cable makes the elevator possible. The elevator makes the skyscraper possible. It's the bridge to change the world. The way I saw a Saturn V rocket with the Apollo moonlanthics and the way people in the 1800s saw the Brooklyn Bridge. The original Brooklyn shore where Robert Fulton launched the Claremont. Marrying a steam engine to a boat. Shipping grew, industry grew, immigration grew. The river was shrunk right here. Repeat after me. B. M. W. As you sail north, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge. No pressure, Poppy. Coming up on the left, so very pointy, the Chrysler Boeing. Triangular windows and semi-support arches. Not all of that is that galvanized steel just at the top. The rest of Chrysler is the tallest brick building in the world. The United Nations is on the water to your left. Find that white telecom dish above the highway. Now on the right in Queens, there used to be a Pepsi-Cola bottling plant. If only I could remember where. If only someone would give me a sign. One condition to develop this property residentially was that the sign had to stay. One condition to the cruise. I've been agasalhados to the cruise. Because... The wind is quite hot. I'm really cold. But it's all fine. But it's pretty cool. Now the sun is almost at this point. The tour is totally guided. There's a guy talking in English. And he's super... ...descontraído, so... ...and very engraçado. So if you understand English, you'll find it great. If I'm not mistaken, on the site, there's a tour in Portuguese. And you can hear it by the phone, if you want. But it's very beautiful. It's very different. They pay for us always sitting there, so everyone can see it. And then if you want to stay in the room, you can go to the deck. It's more for those who are in the lower part, right? And then we're here in this area more premier. It's very quiet, so it's very quiet. We're in the room, we're here. But we're in the most part of the time, we're sitting there. So it's very nice to appreciate the landscape. These guys, they're gonna be Subtitling Outlay. Yeah, we're here to see the end of our building where it's been uniquely again. That's great. You got literally cut under this whole door And you're standing there. What are you saying? E aí Você pode ver o sol se está ali em Ellis Island E você pode ver como se chama o nome da Golden Door Single parents do all French widow, dois sons Charles so violently mentally ill Tried to kill his mother and brother Charles I think I made the total agenda If you can remember the images of the stories I've told you tonight They might send you back It's against the law to go into a foreign country To hire cheap labor to bring here That will undercut the wages That illegal practice is called conscription And we don't want you taking American jobs A beer garden next to the memorial? Really? Nothing against beer I enjoy the occasional beer with my co-worker Our public television stations Re-air popular broadcasts To make pleas for funding to stay on air The model wishes to remain anonymous We're just speculating here Just guessing That she's from Spain But of Morris descent She is rising up out of the water With a single finger to her lips As if to say It's a race to build it in 18 months A race to sign up tenants When it opened May 1st, 1931 Mostly vacant As a joke New Yorkers called it the empty state building And if you'll save a little money They will be cheaper But be careful what you wish for Forty-some percent of that porch is glass You'll attend We are only one third done Some of the buildings are complete Some they haven't started yet E acabamos de chegar em casa O passeio foi até as 21 Conforme o previsto E assim, foi bem legal Mas nossa, passei muito frio Hoje tava um dia de sol assim Tava tipo uns 23 graus Tava um dia bem gostoso Mas ainda tava precisando De um casaco mais grosso E eu acabei indo Com uma roupa mais leve Então acabei passando muito frio E venta bastante no barco, né Então fica aí a dica Se vocês forem Levem um casaquinho mais pesadinho junto Porque, né, pelo vento O passeio é muito legal E como eu falei Você tem toda aquela vista Com o pôr do sol E depois fica de noite Aí você vê todas as luzes da cidade É uma experiência bem legal E o barco passa também bem perto Da Estátua da Liberdade Minha outra dica é A gente ficou sentado do lado direito E valeu super a pena Porque eu acho que foi O lado que ficou mais tempo perto Da Estátua da Liberdade Então deu pra tirar Umas fotos bem bonitas Ele vai até em direção A Roosevelt Island Então ele passa pelas três pontes A de Manhattan A do Brooklyn E a de Williamsburg E depois ele volta Tanto na ida Ele passa perto da estátua Mas não tanto Na volta ele passa bem pertinho Da estátua E aí o barco passa dos dois lados Tanto pra quem tá do lado direito Ou esquerdo Vai ter uma hora Que vai passar do lado da estátua Então isso é legal Mas achei que sentando Do lado direito Tava melhor E aí depois ele volta Lá pro pier que ele saiu E como a gente comprou Esse ingresso Premier ali A gente pagou Acho que 68 dólares E eu só achei direto No site da Circle Line Em outros sites Como por exemplo Aviator Que também vende esse passeio Só tem o passe tradicional Que é lá embaixo Eu achei que valeu muito a pena Primeiro porque a gente entrou Tipo na frente de todo mundo A gente chegou 10 minutos antes Do barco sair Tinha uma fila enorme pra entrar E outra que são pouquíssimas pessoas Que costumam ir pra essa área Mais reservada Então ela super de boa Vários locais Vão ficar aquele monte de gente Sabe? Brigando pra sentar No melhor local Então isso foi bem positivo O Harry Potter de manhã Também foi muito legal Eu adorei Foi uma experiência bem diferente Que valeu super a pena E é isso Esse foi o nosso último dia Aqui em Nova York Efetivamente fazendo coisas Espero que vocês tenham gostado Aí do vlog do dia Agora temos mais um dia Em Orlando A gente vai pra Disney Então bora acompanhar isso Que infelizmente Nossa viagem já tá acabando Mas foi muito bom A gente não esquece De deixar o seu like E se inscreve aqui no canal E bora maratonar Todos esses vlogs Aqui da viagem Um beijo E até a próxima E assim